Olá pessoal do canal Brasil Notícias, 29 de julho de 2019, sou o Rui Fagundes. Bom, com todos os fatos já colocados na mesa sobre a prisão do hacker e o envolvimento de Daniela, olha lá, onde é que eu vou, Manuela Dávila e Glenn Greenwald, o presidente resolveu falar umas coisinhas. Um recadinho para o Glenn, se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto e vamos aqui o que o presidente falou. Bolsonaro vai ao ataque contra Glenn, com os novos fatos revelados, a prisão do tal Vermelho e seus cúmplices e a evidente aquisição, peculiar das mensagens que o hacker roubou pelo pseudo jornalista Glenn Greenwald, o presidente da República Jair Bolsonaro partiu para o ataque direto, vamos lá o que ele disse. No meu entender, ele cometeu um crime. Espero que a Polícia Federal chegue realmente. Ligue os pontos todos. No meu entender, isso teve transações peculiárias e, pelo que tudo indica, a intenção é sempre atingir, no caso aí, atingir a Lava Jato, atingir o Sérgio Moro, atingir a minha pessoa, tentar desqualificar, desgastar, invasão de telefone é crime e ponto final, não tenho que discutir isso aí, não pode se escudar, sou jornalista, jornalista tem que fazer seu trabalho, preservar o sigilo da fonte, tudo bem. Agora, uma origem criminosa, o cara quer preservar um crime, invadindo a República, desgastar o nome do Brasil fora, inclusive, inclusive aqui na data faltou o ponto, põe ponto aqui, depois o povo briga não é comigo, né? Tá, inclusive o nome do Brasil fora, foi isso que ele quis dizer, gente, é porque faltou o ponto ali, aí eu fui direto. Bom, continuando a nossa matéria aqui, vamos lá, cadê? Bolsonaro tem razão, é bem provável que Glenn pegue uma cana aqui no Brasil, esse pilantra merece. Bom, tá aqui, gente, a matéria, teve aquele errinho ali, porque faltaram o ponto, não colocaram o ponto e eu fui-me embora. Mas, enfim, tá aqui a matéria, gente. Bolsonaro manda aí um recadinho sutil, né? Eu acho engraçado é o seguinte, essa frase aqui do presidente, vocês podem prestar atenção que vai dar o que falar, né? Eles vão fazer algumas críticas, vão se vitimizar em cima dessa frase, né? Mas a verdade é essa, gente, o presidente da República precisa se posicionar mesmo em relação a isso. Afinal de contas, o ataque foi contra a República do Brasil, foi contra procuradores, foi contra ministros, foi contra o próprio presidente, e aí eles querem que o presidente faça o quê? Fique calado igual um cordeirinho? Essa é sempre a ideologia deles, né? Que os atacados, as vítimas, se calem. Vê só, por exemplo, olha só se não tem lógica. Eles ensinam, eles pregam o quê? Eles são contra as armas, né? De acordo com ele, o brasileiro não pode ter arma, não pode se defender. O bandido pode ter arma e pode assaltar, mas você não pode se defender. Então, qual é a cartilha deles? Olha, se você for assaltado, não reaja, fique quietinho, entregue tudo, reze, né? Ave Maria, peça pro cara não lhe matar, mas entregue tudo. E, inclusive, se puder, leve ele em casa pra ele almoçar na sua casa, tomar um cafezinho, pra ver se ele se compadece por você, aí deixa pelo menos você vivo, né? Nem que ele leve suas coisas, não tem problema não. Fique lá tranquilinho, de boa, garanta a sua vida. Quer dizer, você tem que ser um cordeirinho manso, né? Amaciado pelo lobo. É assim que eles ensinam, né? Eles falam o quê? Eles ensinam que a mulher tem que ir lá na delegacia denunciar o agressor. Agora, presta atenção. É meio ilógico, porque eles ensinam você a ser manso diante do agressor, a não reagir. No entanto, estimula a mulher a ir até a delegacia pra denunciar o agressor. Dentro da política dele, a mulher ia lá, denunciava o cara, voltava pra casa, levava outra surra do marido e tava tudo certo. Quantas vezes a gente não viu situações dessas da mulher denunciar o cara, o cara ia preso, aí vinha lá, tem que soltar o cara por causa da audiência de custódia, tem que soltar o cara por causa do seu quebrador. Um monte de mecanismo que eles mesmos criaram pra soltar o cara, o cara ia lá e matava a mulher. Agora não. Agora a coisa tá mudando. O cara agrediu a mulher, vai pra cadeia e não tem negócio da liberdade provisória, não. De acordo com o negócio que o Bolsonaro fez, aí o cara entra em cana e antes tinha aquele negócio. O delegado tinha que, dependendo da situação, o delegado não podia atuar o cara, né? Tinha que pedir primeiro pro juiz, aí ia lá pro juiz, demorava setenta e poucas horas, ia pra mão do juiz, aí o juiz demorava. Até lá o cara já bateu, já espancou, já pisou de pé, agora não. Agora é diferente. Agora o delegado chegou lá, mas mano, entra aqui, põe esse malandro na viatura, joga ele lá dentro, põe ele lá dentro e acabou. Hoje o delegado pode, o policial pode decidir levar o cara, né? O agressorante, quer dizer, vocês veem que tudo deles é sempre transformando a vítima, né? Enfim. E aí eles vão usar desse discurso agora, criticando o Bolsonaro, porque o Bolsonaro falou isso, porque o Bolsonaro falou aquilo, porque o Bolsonaro quer prender inocentemente o Glenn Greenwald. Vocês lembram da época das eleições quando o próprio Haddad disse que tinha que prender, né, que tinha que prender lá os empresários, né? Tinha que prender um empresário pra ele soltar a língua e contar aos outros. O detalhe é que ninguém sabia qual era esse empresário, porque não tinha nenhuma prova. Mas ele se dirigia ao Luciano Ringue, claro, que era o defensor aberto à mente, né, do Bolsonaro. Então ele, quer dizer, sem provas, sem nada, ele já queria prender o cara. Sem nenhuma prova. Você vê agora o pedido de prisão pra o Moro. Quer dizer, não deram as provas pra polícia periciar, não apresentaram os argumentos probatórios de forma concreta, mas queriam prender o Sérgio Moro, tomar passaporte do Deltan Dallagnol. Agora vocês vão ver que eles vão começar a choramingar, porque o presidente é autoritário, o presidente é muito bruto, e por aí vai, gente. Vamos aguardar pra ver a churumela da esquerda, como é que vai ser. Canal Brasil Notícias trazendo informação até você. Fui, um abraço.